Dá aqui, vai pegar, dá, dá aqui, dá, dá aqui a minha fita, por favor, dá a fita papai, a fita minha, dá a fita minha, dá a minha fita, por favor, vou usar a fita, dá a fita papai, dá a fita para mim, está comendo toda a minha fita, o que é agora, o que eu faço, ajuda aí, pega a fita para mim, dá a fita, por favor, dá a fita papai, dá a fita aí para mim, só embalar o produto, dá a fita para mim, por favor, eu estou sem fita, estou sem fita, papai, faz um carinho, dá a fita, a fita para mim, a minha fita, dá a minha fita, dá a minha fita, dá a minha fita, tá, por favor, vou ter que comprar outra fita agora?